Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Cuiabá pra você. Neste vídeo vamos falar de reforços do Cuiabá, contratações do Cuiabá. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Cuiabá, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Cuiabá pra você. A diretoria do Cuiabá segue de olho no mercado da bola, a fim de montar um elenco forte para a temporada 2023. O clube já anunciou duas contratações, além da chegada do português Ivo Vieira, que vai comandar a equipe até o final do Campeonato Brasileiro. O clube está à procura de novos reforços e deve anunciar em breve outras novidades. Vamos saber quem chega, quem fica, quem sai e quem pode chegar no Cuiabá. Apesar dos altos e baixos em 2022, o Cuiabá conseguiu alcançar o principal objetivo na temporada, que era justamente a manutenção na elite do futebol brasileiro. A equipe terminou o Brasileirão na 16ª colocação da tabela com 41 pontos, obtendo um aproveitamento de 35%. Um aproveitamento baixo, mas o suficiente para continuar na elite. Com a meta alcançada, a diretoria Auri Verde começou a projetar a próxima temporada, 2023, que inclusive promete ser mais difícil pelo fato da volta de quatro grandes equipes na disputa da Série A, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. Começando com quem fica no Cuiabá. Um dos destaques do time neste ano, o goleiro Walter, está garantido no elenco de 2023. Segundo o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, o jogador vai permanecer defendendo as cores do clube, até porque a sua multa contratual é alta, o que acaba dificultando uma possível negociação com outra equipe. O atacante Daverson, por sua vez, também foi procurado pelo Coritiba, mas deve ficar no dourado por conta do alto valor da multa contratual. Além de Walter, Rodriguinho, Marlon, Alain Empereur, Denilson, Vinícius Barreta, Wendel, Rafael Gava, Lucas Cardoso, Joaquim, André Luiz, Vinícius Boff e Jonathan Cafu, devem permanecer no Cuiabá para a temporada 2023. Agora vamos conferir quem já foi embora do Cuiabá. Além do técnico Antônio Oliveira, Paulão, Juan Orreda, Daniel Guedes, Sid Clay, Igor Carius, Camilo, Marcão, Cristian Rivas, Kelvin Osório, Gabriel Pirani, João Lucas, Felipe Marques, Pepe, Matheus Nogueira, Gustavo Nescau, Caio Ila e Alexandre Melo, são jogadores que já deixaram o dourado. E quem chegou no Cuiabá? O Cuiabá já anunciou alguns reforços para 2023. O volante Fernando Sobral veio do Ceará. Foi a primeira contratação do time para este ano. O time Mato Grossense adquiriu 80% dos direitos econômicos por R$ 4 milhões com vínculo válido até o ano de 2026. Em seguida, a diretoria anunciou a contratação do atacante Isidropita. O Paraguai, de 23 anos, foi artilheiro do Juventude em 2022, com oito gols em 42 partidas. Ele assinou com o dourado até dezembro de 2026. A diretoria anunciou também a chegada do técnico Ivo Vieira, de 46 anos, que fechou com o dourado até o final do Campeonato Brasileiro de 2023. O português chegou para substituir o compatriota Antônio Oliveira. E agora as negociações do Cuiabá. O dourado está perto de fechar outros reforços para a temporada. As novidades são o uruguaio Pablo Cepelini, que está livre no mercado, desde a saída do Penharó em julho. O lateral direito, o Matheus Alexandre, ex-Corinthians. E o do atacante Yuri Castilho, que defendeu o Ceará em 2022. Aí está, torcedor do dourado, a movimentação no mercado da bola do Cuiabá para você. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha, que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do dourado, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Cuiabá para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Música 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 Obrigado.